E galera, estamos aqui com mais um videozão de Blade Ball E galera, se liga só, falta apenas 4 minutinhos e pouco ali Pra tá acontecendo o Live Event, né galera? Onde vai aparecer a Serpentizona aí E a gente pode ganhar 3 espadas exclusivas Uma das 3, pelo menos aí, a gente tem chance de tá dropando, tá? Eu tava aqui de boa, e se liga só aqui o que é que colocaram no Discord, beleza? Eu tava aqui de boa, aí eu vi que recebi uma notificação lá do Discord do Blade Ball E eles comentaram aqui, galera, ó Aqui, ó, Serpente Live em evento em 5 minutos E ele colocou aqui, ó, Jet React aqui, ó Chance de você conseguir 3 itens exclusivos aqui no jogo, né? No caso aí, fazendo esse Live Event aí Que vai ser a Serpentizona aí que a gente vai tá enfrentando daqui a 3 minutos E também ele falou que hoje iria aparecer 3 vezes apenas ela, tá? Hoje ele iria aparecer apenas 3 vezes E também ele colocou um novo código, isso mesmo, galera, um novo código E também ele falou lá no Twitter que na próxima semana vai ser a maior atualização do jogo Ou seja, esse evento aqui que tá tendo aqui agora É só aí, no caso, um mini update comparado ao que tava por vir aí na próxima semana Na semana que vem, galera, vai ser muito, muito insano Mas beleza, galera, antes de tudo já deixa aquele likezão E também, galera, teve novo código aí Eu só não sei o que é que esse novo código dá Se é uma skin de espada, se é alguma coisa do tipo Mas beleza, galera, ó Galera, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó Deixa aquele likezão aí, né? E também se inscreva no canal Agora eu vou pegar e vou tá trocando aqui, ó Esse skin de espada aqui, cara Vou tá colocando outra Shward aqui mais da hora Deixa eu ver aqui o que é que temos, né, galera? Aqui, ó Beleza! Eu vou colocar, galera, vou colocar essa aqui, cara Eu acho essa aqui muito top Então eu gosto de jogar com herói, ó Muito brabona aí Galera, parece que meu jogo aqui tá sem som, cara Deixa eu colocar aqui um somzinho, ó Cadê aqui, ó? Volume Beleza, coloquei um volume E agora, galera, falta muito, muito pouco Falta apenas dois minutos e meio, galera Nossa, eu tô muito doido pra ver aí O que é que vai acontecer nesse live event, né? Mas enquanto não chega aqui esses dois minutinhos A gente vai fazendo algumas coisas aqui muito importantes E também, galera, nesse vídeo aqui Eu vou tá passando pra vocês Todos os códigos que estão funcionando no jogo atualmente Beleza? Ó, começou a partidinha aqui Vamos terminar essa partidazinha aqui rapidão Aí a gente já vai utilizar alguns códigos, tá? Bora que bora, galera Mostrava Shift aqui também não tá ativado Deixa eu ver aqui Aqui, ó Já ativei o Trava Shift Ó, GG, galera Agora sim, hein? Só vamos, galera, ó Eu tô um pouco enferrujado mesmo assim Acredito eu que eu vou jogar um pouquinho, né, cara? Vou conseguir chegar aí entre os últimos play vivos aqui do... Dessa... Dessa... No caso aqui, né? Dessa vez Vamos tentar, cara Não sei se eu vou conseguir Mas vamos que vamos, galera E... Eita, galera Olha os mania ali treitando Nossa, guerra braba, cara Ó, já vem aqui pra mim Toma Vai mandar de volta pra mim? Ó, já foi mais um de beijo Vai vir pra mim aqui, ó Toma de volta Toma... Opa Opa Se vir pra mim de novo Eu ia mandar pra lá, ó Opa Só vem, só vem Vem tranquilo Deixa eu ver, galera Deixa eu dar aqui um zoomzão aqui, ó Ó, ó Toma Opa Galera Ó, tem minha habilidade, ó Se vir pra mim, já sabe Eu vou meter na minha habilidade, ó Toma Oxi Essa habilidade aqui, galera Não tá virando nada Eu pensei que ia vir bem, bem mais rápido a bola Mas não foi tão rápido assim, não, né? Eu acho que a habilidade do... Daquela lá de bater raivoso Ou algo do tipo Ela é mais forte do que essa, né? Vem Ó Achei que eu tava despreparado Eu já tava esperando que você ia colocar essa bola pra mim Peguei ele ali, galera O maninho ali, ó Ele achou que eu ia morrer, cara Já pensou? Vamos que vamos Deixa os maninhos entretar ali Eita Olha como é que tá agora, ó Um versus um Já vou rushando aqui nele, galera E esperando carregar a minha habilidade, ó Vou ficar meio perto aqui Relaxa, relaxa Espera carregar a minha habilidade ali Que eu vou dar uma nele, ó Vem Tá quase, galera, ó Tá quase, galera Galera, tá quase Tá quase Eita Agora toma Toma Eita, galera Foi muito sinistro Nossa, essa partida aqui Valeu, hein, galera Joguei demais, cara Eita, 20 segundos 20 segundinhos, galera Meus amigos do céu Falta 20 segundinhos Olha, galera Olha Eita, meu Deus Ah, não E agora O que será que acontece? Como é que vai funcionar? Não sei, galera Não sei que falta apenas 11 segundinhos 10 segundinhos E agora tem que começar a partida Tem que esperar Não, não sei, galera O que é que tem que fazer? Será, o que é que será que tem que fazer? Ó, 4 Ah, cadê? Cadê, galera? Cadê, galera? Live event Live event E agora, galera Pra ter começado Agora eu não sei aqui Como é que faz Pra onde é que eu tenho que ir Deixa eu terminar Deixa eu morrer aqui rapidão Que eu quero ver o que é que acontece aqui agora Ó, beleza Live event Watch and start E agora tem que ir pra outro server, será? Deixa eu ver aqui Ué, galera Mas não entendi E agora, galera Como é que vai aqui, ó White thing to start Quer dizer que era pra ter começado, né? Cadê, galera? Como é que faz aqui agora, cara? Buguei Será que tem que esperar A próxima partida começar? Tem que ir pra algum servidor Não entendi como é que funciona Esse live event Eita, galera Acabou a partida aqui, ó E rapidamente Aqui todo mundo foi teleportado Eita, pega Meu Deus do céu, galera Como é que funciona isso aqui, ó Eu sei que tem aqui as habilidades Ó, defender a habilidade Eita Eita, galera Que que é isso, véi Que sinistro Veio do céu Vamos, vamos Cadê? Vamos, começa a partida Começou, galera E agora? Ah, todo mundo bate nele, ó Ou não Ué Não entendi Eu vou sobreviver Olha, olha Nossa, que da hora Vai ter muito efeito Velho Meus amigos do céu Que top Velho Que isso Ó Cê tá maluco Eu vou tentar Eu vou tentar ser um dos No caso aqui Dos campeões Aqui dessa partida Pra tentar ver se eu ganho Alguma coisa aqui Nesse live event, né Vamos que vamos, cara Vamos que vamos Beleza Ó, falta Nossa, ainda tem muitos Play vivo Vai mandar pra mim, maninho? Vou tomar muito cuidado Com os play que se aproximam de mim Porque eles podem me derrotar, né Opa, tá vindo pra mim Beleza Toma Ok, galera Concentração Precisa de concentração agora O maninho vai vir aqui pra mim Vou mandar pra lá GG Deu, tem mais um Ou seja, aí Vamos ver aí O que é que a gente vai estar Dropando aí nesse live event Galera do céu Nossa, tem muitos play vivo Aqui ainda, hein Só vamos, galera Só vamos, ó Opa, opa Vai vir pro maninho ali Será que ele vai mandar pra mim? Eu vê Mandou mesmo, ó Toma De volta Beleza Mandou pra mim Aí Eliminei dois já, hein Tô, tô insano, galera Hoje eu tô aqui Pra... Opa Eita Ah, galera Mentira que o cara fez isso Eu tava sem esperar, galera, ó Eita Puxa, revivi Ah, quer dizer que você fica vivo? Sabia, não E aí Olha, galera Que interessante Você fica vivo, cara Ah, mas como é que Num caso aqui Como é que derrota ele? Como é que derrota aqui Esse... Esse boss Ah, ele parece que tá sumindo Algo do tipo, ó Ó, tá ali, ó Galera, não entendi Não tô entendendo Como é que funciona isso aqui Mas como vocês podem ver, ó É... Só tem alguns maninhos que tá lá, ó Como vocês podem ver Alguns maninhos que já foi, né Que morreu, eu não sei Eu sei que... Eu revivi, cara Não entendi como Não sei o que aconteceu Beleza Eliminei mais um Vamos que vamos Ó, o maninho vai reviver Quer ver, ó Quando a pessoa fica assim Revive, ó Ó, quer ver, reviver Esse maninho aqui vai reviver, galera, ó Opa, calma Calma Mano, de volta pra mim Eu ia usar minha habilidade agora Ah, tá Não tá carregando ainda Vamos que vamos, galera Eu acho que se eu morrer de novo Já era, cara Não posso dar o luxo de morrer de novo, não Beleza Vamos tomar muito cuidado Opa Eliminei outro maninho Vamos que vamos, galera Eu quero saber o que é que vai acontecer aqui Se eu vou ganhar alguma coisa especial Algo do tipo Algum item exclusivo aqui no jogo Só bora Também teve aí, ó Três, é... Três novas skins de espadas aí Novas, tá Mas beleza Vamos que vamos, galera, ó Três novas skins de espadas Veio aí no jogo E veio um aí que ainda não apareceu ali nos skins Acho que pra pegar ela Pra ela aparecer Só se derrotar aqui E se ganhar aqui nesse boss, né Vamos ver aqui o que é que acontece Mandou pra mim Eita, galera Eu fiquei vacilando Fiquei conversando, cara Eu vou reviver de novo Não tô entendendo como é que funciona isso aqui Juro pra vocês, galera Que eu não entendo como é que tá funcionando isso aqui, ó Porque, ó Respawnei de novo, ó Sobrevivi de novo Juro pra vocês que eu não tô entendendo como é que funciona ainda Mas calma, ó Vamos lá Beleza, toma Eu não tô entendendo nada, galera Por que é que eu tô revivendo toda hora? Olha lá Derrotei mais um maninho ali Tá vendo pra mim? Beleza Tem vezes que eu não vejo, galera Porque a vez o boss fica na frente Mas beleza, cara Eu não tô entendendo como é que tá funcionando Como é que vai ser pra, no caso Ter um finalista aqui Ou algo do tipo Porque já tem muito tempo que a gente tá jogando isso aqui, cara Eu vim pra cá que eu tenho mais visão Beleza, ó Mas agora tem muito poucos players, né Antigamente tinha muitos players aqui na partida Agora tem bem pouco Mas por que é que não tá indo pra ali? Tava bugado, é? Vamos, galera Nossa, tem pouquíssimos players vivos aqui agora, hein E vamos lá Agora eu não vou morrer mais, não Vou jogar sério Calma Beleza Toma Ok Eita Alguém que foi de base Toma Vamos, galera Nossa, ainda tem cinco comigo vivos Eu não sei se alguém vai renascer ou algo do tipo De novo Opa, apareceu outro ali, ó Tá vendo? Reviveu de novo Veio pra mim Beleza Eliminei o maninho de novo Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Eu acho que você pode morrer duas vezes só Aí se você morrer de novo, já era Eu acho que é alguma coisa desse tipo Ah Tô esperto, mano Com você, ó Ok Tô esperto, galera Tô esperto Vamos que vamos Ó lá Foi de novo Outro maninho foi de base Vamos que vamos, galera Agora aqui tá ficando acirrado, hein Ó Só tem quatro vivos Acho que aquele maninho ali vai renascer também Vamos ver o que que acontece, cara É infinito isso aqui Parece doido, ó Ok, ok Só bora Toma pra lá Opa, eliminei Ah, tinha Ah lá Tinha um em cima da árvore ali Toma Bora que bora, galera Vamos que vamos Opa Eliminei mais um Um versus um Por que ficou um versus um Não entendi Se tem três ali Vocês viram, apareceu o nome Um versus um Não tô entendendo é nada Será que é só aqueles dois ali, ó Um contra o outro Ó lá, renasceu outro ali agora, ó Já foi de base de novo Eu não tô entendendo é nada, galera Dessa live event aqui, cara Ó, não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Eu sei que eu tô jogando aqui, cara Ó, tô jogando infinitamente aqui, ó Aí já já renasce mais alguém Ó, beleza Ok Ó, aqui não dá pra ver o modo O boss que tá na frente Ó, respawnando de novo Ah, galera Não tô entendendo como é que funciona Esse live event aqui Eu vou ter que ficar aqui jogando Horas e horas Não entendi Ó, só tem esses dois maninhos Pronto, galera Acabou, ó Vamos ver o que que acontece aqui agora, ó Ok E agora, galera Meus amigos do céu Ó lá Já foi o boss Embora Já se foi Eu ganhei alguma coisa Opa Meu Deus Eita, 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 eita Eita Nossa senhora, galera Consegui Meus amigos do céu Ó, o maninho ali também conseguiu Agora não sei se é todo mundo Que consegue pegar, tá Mas é bem, bem insano, cara Demorou, galera Demorou Mas a gente conseguiu Ó, várias pessoas também pegaram E como vocês podem ver Esse live event vai aparecer três vezes Hoje, tá O É, o Nosso dono Fala lá no Discord do Baseball Vamos ver aqui rapidinho, galera Aí, ó Que eu quero ver como é que é essa nova Esqui, velho De espada aí Nossa, velho Que linda, hein Galera Que linda Galera, meus amigos do céu Ó, já fui de base Galera, foi top, cara Mas demorou Demorou muito tempo Pra tá finalizando o live Daqui a quatro horas, ó Em cada quatro horas Acontece aqui um live event Né, pelo que eu tô vendo ali Beleza Olha, galera Serpente e Cicle Galera, já equipamos ela aqui Muito brabo aí Eita Pega, velho Que linda Cê tá doido Galera do céu Olha só pra isso aqui, cara Meu amigo do céu Ela é linda E também veio aqui, ó Essas duas novas skins de espada aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Ah, cadê, galera Ah, tá aqui pra baixo, ó Veio essas duas espadas aqui também, ó Novas, tá Mas beleza, galera Agora aí, ó Vamos pra o novo código, beleza? Vamos tá utilizando agora aí O novo código que saiu lá no Twitter do jogo Bom, galera Vamos lá, cara Agora eu vou tá utilizando aí O novo código daí Dessa nova atualização, beleza? Deixa eu já vir aqui para Códigos Tá aqui, ó Deixa eu vir aqui para Códigos, códigos Opa, aqui aprendi lotinho Cadê, galera? Códigos aqui, ó Extra Codes Beleza O código é esse aqui, galera, ó Serpente Underline Hype Beleza? Então Já utiliza esse código aí E a gente ganhou Outra skin de espada Deixa eu ver aqui qual foi Tá, vamos subir aqui Aqui pra cima Beleza Aqui, galera, ó A skin de espada que a gente ganhou, ó Olha, galera Que isso, velho Que espada é essa, meu Deus Amigo do céu Ai, ai, é triste, hein, cara Essa nova skin de espada Mas beleza, galera, ó Também temos outro código aqui Ainda não sei se ele tá inspirado Mas a gente vai tá utilizando também Que é esse aqui, galera, ó Esse código aqui que é o Update Deixa eu tirar esse daqui, ó Update 250 coins O PD, né, o PD Ó, ainda tá funcionando Ganhei aí 250 coins E também tem alguns outros códigos Que a gente vai tá vendo aí Se ele tá funcionando Aqui agora Deixa eu puxar isso aqui pra cá, né Porque os códigos estão No Twitter Beleza? Deixa eu puxar aqui Deixa eu ver aqui O... Deixa eu ver esse código Se ele ainda tá funcionando Aqui, ó Esse código Deixa eu ver aqui, ó Update.day Ainda tá funcionando esse código E também temos Outro código aqui, ó Que também tá funcionando, tá? Aqui, ó Também utilizei esse código Que é 1.5BChunks Também tá funcionando, galera Aí, ó E como vocês podem ver Tem aqui no jogo atualmente Quatro códigos funcionando E como vocês podem ver aí, ó Tem como você pegar aí Várias, é... Vários, no caso aí Prêmios exclusivos Participando desse live evento Vai acontecer daqui agora Quatro horas, ó Quatro... Três horas e quarenta e sete minutos E você tem a chance De tá pegando aí Essa espadona aqui Ou outra espadona Acho que tem outra lá Se eu não me engano Ou algumas outras coisas Mas essa daqui É a mais da hora, cara Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo E nós estamos juntos Valeu, até a próxima e fui!